Pô, tem uns caras lá que, eu não sei se eles ainda estão lá perto de tu, mas tá ligado o Adriano e o Mão? Pô, cara, eles faziam, o Craft Studios eles faziam, é, o Adriano falava de você, pô. É? É. Então é, o Adriano a gente se conheceu lá no Mer, jogando Magic. Car, Magic? Caraca. Tu joga Magic? Eu não jogava. Mas tu sabe o que que é? Sei, pô. É, é gamer, pô. Eu jogava, eu jogava Yu-Gi-Oh! E tinha o Magic que era mais, tinha o Magic que era bem avançado, pô. É. Mas, o Adriano... Sério, eu achava o Yu-Gi-Oh! muito mais complexo com o Magic. Sério? Isso é porque tu não sabe jogar Magic. Caraca, o Magic eu olhava, o Magic eu olhava. Porque o Magic eu sei jogar. Nossa senhora. Não, não sabe, sabe desse semana e baixa a carta. Tá, eu sei como funcionam as regras. Não sabe. E o Yu-Gi-Oh! eu achava que eu sentia o coração nas cartas. Eu sei que o cara que tem iniciativa, não é, rapidez, qual que é o nome da palavra, começa a atacar antes. Como é que funciona a pilha? Ai, cheio. Ah, tá, realmente eu não sei. Não, mas aí o Adriano, ele ficou muito tempo lá em Londrina, cara. O cara que eu gosto demais, assim. Ultimamente a gente não... Conversamos esses dias, assim, mas por WhatsApp. Pessoalmente faz tempo que a gente não se vê. Faz muito tempo que eu não vejo o Adriano também. A última vez que eu o vi, eu tava... Eu morava no Rio ainda. E eu saí do Rio em 2016. O cara é o caço, né? Vascaína, arrombado. Fala no seu Codriano. Vasca é o caralho. Fala no seu rebaixado do caralho. E, velho, o Mão também. E o Mão é de Maringá. Eu acho que ele é de Maringá. É, o Mão é de Maringá. É, o Mão eu conheci bem depois. O Mão foi... Ele gravava umas paradas lá com o David Jones. Eles todos lá. E aí... Eu conheci o David Jones na mesma época, tá ligado? Eu conheci meio que essa galera. Também no Médico, no mesmo lugar. Lá na Pro Games, do Mayer e o caralho. A gente jogava os RPG lá. E aí... Depois eles se separaram. E o Mão nunca mais eu vi. Eu acho que o Adriano... Eu não tenho certeza, cara. Porque faz bastante tempo que a gente não... Não conversa assim mais... Aprofundado. Mas eu acho que o canal que eles tinham, eles também se separaram agora. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Entendi. É, o Adriano tava estudando cinema. Uns bagulhos assim. É, ele fez cinema. Ele fez cinema. Pois é. Mas a gente... Porra, já... Cara, esse moleque, sabe o que ele fazia? Tipo, ele queria tomar uma coca. Aí, ele tacava uma camisa de escola, uma bandana, e ficava pedindo dinheiro no sinal até dar o dinheiro de ter a coca. O Adriano é um dos caras mais loucos. Um dos caras mais loucos. Ele é maluco. É, é. Ele media umas... Você conhece, ele sabe. Ele media umas broncas assim. Caralho. Ô, quando tu vai cagar, tu fica de pau duro? Cara... Eu, porra, meu parceiro. Não. Porra de história é essa aí. Que pergunta, né, porra? Não, mas é sério. Você tá pescando, mas você gosta, né? Sei lá. Fih, ô, o Adriano, cara... Não, vou contar essa história. Tem que contar. Você tem que contar. Conta aí. O Sossimeiro, ele tinha uma casa noturna lá em Londrina. E aí, cara, um dia deu uma confusão lá, uma briga. E aí, o Adriano tava lá. Aí, o Adriano tava no meio da confusão. Cara, todo mundo saiu ileso da confusão. Um cara lá da pista jogou uma garrafa dessa aí, ó. Uma garrafa de vodka. O cara pegou na testa dele. Caralho. Juro. Juro. E ele, tipo assim, tava pra lá, né? Cara, era muita coisa, assim. Era muito... E ele gritava, eu sou carioca! Porque eu vou pegar todo mundo! Ele deu um... Aí, olha isso. Ele já tava ferrado aqui. Aí, ele tava tão... Puto. Puto. Que ele fez assim, ó. Porque eu sei o quê, porque eu sou carioca. Bom, deu um soco na parede. Ele quebrou a parede. Caralho! Só que ele quebrou o braço dele também. Caralho! No outro dia, velho, ele tava com a cabeça enfaixada. E ele não deu ponto. Tinha que dar ponto, mas ele tem pavor de agulha. Chegou no médico, ele não deu ponto. Tanto que ele... Ele colocou um super bonder o bagulho. Caralho! Não, deu por Deus. Ó, mas os lutadores do UFC colocam os... Não, tá, mas o Adriano é um... Não, o Adriano é um... É o Adriano, pô. Aí... Não, é... Aí ele pegou e ele colocou um super bonder a parada. E no outro dia, ele tava com a cabeça enfaixada e com o braço quebrado, velho. Só ele. Só ele. Todo mundo saiu de bolo, velho. Ele saiu todo arregaçado. O cara vai pra balada e volta com o esforço da guerra, né, mano? Pior também. Podia que você fosse um anão, não foi? Foi, exatamente. A gente tava com um anão lá, que era o Tarobinha. E aí, cara... Aconteceu toda essa confusão. A gente teve que levar o Adriano no hospital. Porque ele tinha dado até essa merda. E aí... Aí os caras me ligaram. Não, é... Porque os caras... Ele me ligou. Ele me ligou. Cara! Vocês esqueceram o anão, pô. E a gente voltou, o Tarobinha tava lá, mano. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cara, foi muito louco aquele dia. Que viagem, cara. Mas eu acredito, porque o Adriano... Tem umas histórias, cara. Porra, o Adriano te contou uma história que ele foi preso... Porque ele tava transando na rua. Ele te contou que a gente ia pra Lapa... Bebia umas paradas, curtia umas paradas... E aí ele ficava tão bêbado... Que ele deitava no chão, ficava dormindo. Aí eu te falei, Adriano, vambora. Meu Deus. Ih, foda-se, vou dormir aqui. E ficava dormindo no chão, tá ligado? Esse cara parece o cara mais livre que eu conheço na fase da tela. Ele falou, foda-se, eu tô com sono. O chão tá aí? Vou dormir, né? Pala o seu cu, tá ligado? Tipo, deitar no chão na Lapa e dormir, irmão? É um bagulho que assim, eu ficava... Caralho, moleque. Vambora, porra. Aí ele dormindo lá pra caralho. Queria acordar ele, queria levar o caralho. Ele ficava puto. Deixa eu dormir, porra. Ficava dormindo no chão, foda-se. Ele é fora da curva, velho. É verdade. Pois é. Como é que o Mão, tão tranquilão, conseguiu tancar muito tempo? Tanto tempo assim, o Adriano completamente maluco. Eu falava pra ele, eu falava assim, mano, o Mão é o cara mais paz e amor do mundo. Você pegar, dá um tapa na cabeça dele, ele fica tipo... Tranquilo. Tipo, o Adriano, velho. O Adriano é o cara mais fogo do mundo, velho. O cara é o doido. Estamos tornados. Tornado. 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 Tornado.